Então eu estou a chegar ao escritório, ligo o João a perguntar se ele está aqui e atendo-me a namorada dele, a dizer ai tal, ele hoje não está a usar telemóvel, foda-se. Não faz sentido nenhum. Estava melhor ao cá. É preciso fazer covinho para vocês rirem, caralho! Desculpa! Deu um cofato estar aqui, está o filho da puta de um calor, está ali o caralho, uma pita no escala. Vocês devem sentar uma mordida por cães. É que eles me olham... O meu calço senta-se assim... E eu também nessa coana. Não, vora lá. Não, vora lá, vora lá, vora lá, vora lá. Será que covinhos têm putaria? Vora lá! Estão a ver que é a energia? Às vezes eu fico, ainda bem que ele me chamou para covinho. Poucas, mas às vezes fico. Ah, estamos bem, estamos aqui just fucking chilling. O Vitor... O Vitor contou aquela merda dos pedragoenses e sei o que é. Aí, rapaz, eu adoro essa piada. É tipo a única, mas eu adoro... Tipo, beijos o covinho pelo António. Quando beijos, um beijo. Mas imagina... Oh, dá-me no... Eu gostava mais do cenário a ti. Eu gostava mais do cenário a ti, que era tudo verde, eu conseguia trocar-me também lá e fiquei... Gostava mais do cenário a ti, que era tudo verde, eu conseguia trocar-me também lá e fiquei... Gostava mais do cenário a ti, que era tudo verde, eu conseguia trocar-me também lá e fiquei... Gostava mais do homem, tipo... Como faz? Eu adoro o que faz, mas adoro... Adoro homens como o público. Só que o riso é mais discipulito, há aqui um senhor que não percebe um boquera... Há aqui um homem que tem entradas onde devia. Ele tem que passar uma rotunda, olha. Malta, eu não sei se vocês estão a parte daquela teoria de sempre que há um carro amarelo... Há um carro... Vermelho... Passou outro agora! Peraí um cacho de amarelo ali, olha. Não. Estás a gozar? O que é que se passa com esta teoria, meu? E está aqui uma moto vermelha e dentes amarelos. Eu e tu juntos, olha a coisa que não dávamos. Quando é que vais fazer um cubinho novo? Quando fazias cubinho de parte B? É, equipa B. Já ouvi dizer que queres fazer equipa B, foda equipa A. Por isso, olha... Atenso... Então, pronto! Olha, não lança! Vamos curtir esta noite? Vamos curtir esta noite? Amanhã tenho uma reunião aqui, às dez e meia da manhã. Corta para... Já sabes onde é que este frame vai entrar, não é? Vamos observar um rap rapa, se vocês curtiram... Posso gravar? Fomos ver no vlog? Sim, identifica-me. Diz o teu nome, aí. Já, Rodrigo Martínez. Dá-lhe, let's go. O tempo confronta a sociedade crescente, criação, Falam-me da evolução, do caminho que já percorremos, mas qual é a direcção, se nem no mundo cabemos, que nem um calhau. Este esbole-se a fartazane enquanto queres ir tocado, porque fugiu do mal, pois-te a boca dele. E poderás-te apanhá-la, caçam a esperança por diversões luzes, dizem que há liberdade de expressão, mas chegam ao novo mundo, vem com cala. Let's go! Isso foi improvisado? Não, não, não foi improvisado. Vai-te foder então! Eu sempre achei que os tracas iam dar mal, tanto não achei... Isso ainda para mim que me dava a matar é o agente do lado. A fumar um cigarro é super originário. Um canhão? Está demasiado, está tipo... Sim, porque o bolinha não estava o vosso pé, mas na coca. Realmente... Mas o que eu gostei foi que ele acabou, ninguém disse nada, e ele assim, tenho talento ou não tenho? E depois ele mandava a testa, é que isto não é só entrevistar para eles. Como o meu público já bem sabe, este aqui é o Eduardo Marques, e este aqui é o Martinho 13S. Considerado o melhor hater por nós dois. Para quem acompanha os vlogs e o podcast, o Martinho basicamente está a 50 e tal vídeos a comentar que os dentes do Eduardo são todos podes. Eu gostava que tu comeces agora aqui um confronto. Pode ser uma série? Então pronto, vamos lá começar. Os teus dentes são tão amarelos que entravam no casting dos Simpsons. Ali é certo, alguns personagens. Os teus dentes são tão amarelos que parecem um acampamento chineses. Qualquer dia vão abrir uma loja nesse buraco aí. Os teus dentes são todas as coisas diferentes. Lá vais com o quê? Água amarelas? Ele vai ser o primeiro youtuber quando o João Checava vai ter duas placas. Então se é para analisar, vamos analisar. Espera, espera. Está aqui a cima atrás, meu amor? Deita, é isso lá. Mostra. Não, está fixe pá. Queria que zoar, mas está fixe. Bem, malta, foi este vlog. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like e subscrever. E para terminar isto, eu queria oficializar. A partir de agora, João Pedro Pereira em todos os cubinhos. Daqui para a frente até aos 150. Não podia estar mais feliz. Pá, estamos aí. Obrigado. Acabou, foi. Que tens dado? Ricardo, Ricardo, há um bocadinho mais disto. Foi uma merda em duas sessões hoje. Foi uma merda. Foi bom. Foi incrível. É que é fudido de ser uma merda a duplicar. É fudido. Não sei se é o cubinho ou uma merda a triplicar, mas são três. É o problema desse cara.